O caro tem saudade da calinha carichão O caro tem saudade da calinha carichão O caro de noite cantou, todo mundo foi vendo o que aconteceu Ergou-se o galinho, respondeu A galinha morreu O caro tem saudade da calinha carichão O caro tem saudade da calinha carichão É hoje que eu vou me acabar Com chuva ou sem chuva eu vou pra lá Eu vou, eu vou pra Jacaré-Paguá Mulher é mato e eu preciso me arrumar É hoje que eu vou me acabar Com chuva ou sem chuva eu vou pra lá Eu vou, eu vou pra Jacaré-Paguá Mulher é mato e eu preciso me arrumar Copacabana tem romances ao luar Em Paquetá também a gente pode amar Em Paquetá também a gente pode amar Porém o lugar nesse mundo maior é pra mim Jacaré-Paguá É hoje que eu vou me acabar Com chuva ou sem chuva eu vou pra lá Eu vou, eu vou pra Jacaré-Paguá Mulher é mato e eu preciso me arrumar Rio de Janeiro Cidade que nos reduz De dia muita água De noite muita luz De dia muita água De noite muita luz Rio de Janeiro Cidade que nos reduz De dia muita água De noite muita luz De dia muita água De noite muita luz Opa!